Desce se souber Só joga a cara, ela quer luxo Tinha que chegar mais perto Eu te puxo, eu me confio Um no chão, no chão, fico de patro Outro no chão, fico de patro Um no chão, fico de patro Um tipo de patro, um tipo de patro Uma filhada é sindicato, dessa é sindicato RD, quer foder com a de cabelo ou cacheado Fala, fala que é suruba Pode vim as ruas Individualmente eu só consigo Mano, um mano, um mano Vai virar prigura Filhar, afundar A exp investigação APRD, manda pra ela Pra rovinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra NCT Pra oral do IMT Eu to te pedindo Vai RD, manda pra ela Tô novinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós do MTNC Eu tô te pedindo, tem que ir pra ela Vem cá pra sentir o rio Fogo é esse, pê Não olha pra cara não, não olha pra cara não Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Cê vou lá, vem sentar de novo Vai se apaixonar no banheiro periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Cê vou lá, vem sentar de novo Vai se apaixonar no... Vai RD, manda pra ela Tô novinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós do MTNC Eu tô te pedindo, tem que ir pra ela Vem cá pra sentir o rio Igual Cristiano Ronaldo Nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Igual Cristiano Ronaldo Pensa num novinho tão bonito de se ver Fique é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho ou eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Pensa num novinho tão bonito de se ver Não novinho também, vamos ver Cuide, se a 기za temраф particular A gente tem uma coisa Já tem GPU, Z certa B se ve Spritzaione sensual é f Conservat Daça tu sobe o ovo pra sentar É a tua cara que faz proporção Baby, chama as amiga, fica à vontade Hoje é dia de aula, na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito, fez seu dever bonito Na matéria do senta-senta Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 pra tu encarar a posição De frente, de lado, vem, você vai de quatro Toma, de frente, de lado, vem, toma, toma, toma Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 Pula, dá aquele bique, moleque Tem, 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 tem Manda pra ela É o povo, 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 povo Lembre da gente no crime vovete Mais um momento, liga na mente Puro prazer, é você Quando é de adolescente Saber por isso não é novidade Quando nós se vejo, bate à vontade Vamos encher só É o seu mês que você senta junto Toma Lembre da gente no crime vovete Mais um momento, liga na mente Puro prazer, é você Quando é de adolescente Pensa num novinho tão bonito de se ver Fica gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base É a queixa que falou pra mim Que a brincadeira já vai começar Adolita Chama sua amiga pra cá Mas o hit das amigas Nossa mente vai ficar Adolita Chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Vai RD, manda pra ela Amanhã sem carro No telefone topo Pro set novo do 2WI de Acende a bomba que eu vou Tá sempre cheio de popo É papo de Rony no shot Pra trás do braço De corola O sol tá bom no fogo Vou continuar rola LD dos prédio Vamos lá Tua faixa rosa Precisa me diz por favor Aminão Toma uma retada do to Tu me deu uma retada no pique do to Até agora o mundo da voltas Tu vai tomar bucetada Do pique das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada do pique das meninas super poderosas Tu vai E aí piaga calve Vai amandando pra elas Pô Tô todo errado Mas eu vou fazer direito Simpa eu acerto E fico com ela Eu erro acerto Eu roubo esse beijo Aumento de Jesus E vamos pra cão Pra malandras Manda sem vergonha Vai piaga manda pra elas Gaga manda pra elas Manda sem vergonha Gaga calvin Vamos lá Ela fica toda belizinha se tiver barlinha e lança Ela vem, ela vem no pique do Ela vem no pique do Vai RD Manda pra ela Tô novinha safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós do MTNC Eu tô te pedindo Tentando de pera Vem cá pra sentir Tentando de pera Tentando de pera Tentando de pera Tentando de pera